E aí pessoal beleza aqui quem fala com vocês é o Anderson e hoje pessoal estou aqui com um vídeo bem simples para mostrar para vocês um aplicativo que recebeu a utilização do Google que está aí com o tema escuro tá pessoal então já deixa o seu gostei se inscreve no canal caso você não é caso você é novo aqui no canal tá certo pessoal e ativa o sininho de notificações que é muito importante que sempre que eu postar vídeo novo no canal você será notificado também para acontecer isso sempre deixar o joinha tá pessoal YouTube vai entender que você está gostando sempre dos meus vídeos e vai sempre mandar notificação para você sem enrolação o aplicativo que estamos falando pessoal é o Galeria Go eu já trouxe esse vídeo aqui esse aplicativo aqui no canal tá pessoal sobre a melhor galeria que eu já testei em todos os tempos tá eu já trouxe aqui no canal e estamos fazendo mais um vídeo sobre essa galeria interessante aqui tá Antes de mostrar o tema escuro quero mostrar a vocês a versão que eu estou utilizando nessa galeria Go tá estou usando a versão aqui pessoal aqui embaixo aqui ó a 1.0.2.26 tá pessoal e vamos abrir a galeria você abrindo ela pessoal o que vocês vão fazer vocês vêm aqui nesses três pontinhos configurações e aqui já tá ó tema escuro tá off então pessoal a gente vai estar ativando aqui ó pra tá deixando on automaticamente quando você ativar a sua galeria vai estar escura como você pode observar tá certo se o seu tá o tema escuro deixa aqui nos comentários pra gente poder ficar sabendo tá certo esse foi o vídeo um grande abraço valeu Tchau